O Brasil vai aumentar a participação no comércio agropecuário mundial. A afirmação é da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A meta é que o setor registre um crescimento de 20 bilhões de dólares até 2018. A meta do Brasil é representar 10% do comércio agropecuário mundial até 2018. Hoje, a participação brasileira corresponde a 7%. Mas a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que acordos comerciais e a busca de novos parceiros vão permitir que as vendas brasileiras passem de 68 para 88 bilhões de dólares nos próximos três anos. O que o acordo de SPS faz? Ele normatiza, aproxima-se o máximo possível o formato entre países, para não ficar tão diferente e que isso acabe sendo uma barreira para o comércio internacional. Então, nós estamos com uma agenda bastante arrojada, bastante agressiva, no sentido de ir atrás dos nossos parceiros, implementar os acordos de SPS, mas isso não exclui a possibilidade desses mesmos países que nós estamos trabalhando no Ministério da Agricultura e que o MIDIC, com a CAMEX, o Itamaraty, entendam fazer um acordo de livre comércio, por exemplo, com o Péxico e com a própria Índia. De acordo com a ministra Cátia Abreu, o governo mapeou 22 países que representam os principais mercados para produtos agropecuários e respondem por 75% das compras em todo o mundo. A perspectiva é que, em 2016, as negociações sanitárias representem aumento de 2,5 bilhões de dólares por ano em exportações. Além de ressaltar a importância do agronegócio para as exportações brasileiras, a ministra Cátia Abreu também destacou como os 10 bilhões de reais para financiamento de pré-custeio vão ajudar o produtor agrícola. Esse recurso foi reservado antecipadamente pelo governo federal porque sabe da importância de que quanto mais cedo começar a agricultura, quanto mais gás, vamos assim dizer, nós dermos aos nossos produtores, o retorno para o país é líquido e certo. Atualmente, o agronegócio responde por 46% das exportações, 25% dos empregos e 23% do produto interno bruto do país.